No BBB 24, Tadeu avisa ao público que o Big Fone vai tocar duas vezes, sendo uma delas muito boa, e outra vai ser uma grande surpresa. Buda tenta dar um de esperto contra Davi para ele atender e se dar mal. No entanto, Davi vai enganar Buda. Ele vai atender a primeira ligação, e vai dizer que foi algo ruim, mas na verdade é algo bom. Buda vai correr atender a segunda ligação, e terá a maior surpresa da sua vida, quando ouvir a voz da sua esposa Camila, que dará uma grande notícia. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos do BBB, e escreva quem merece ser o grande campeão. Tudo começa quando Tadeu aparecer para o público, e falar. Atenção meu povo, hoje é dia de Big Fone tocar na casa para agitar o jogo. Serão duas vezes que o telefone irá tocar com duas coisas inacreditáveis. Na segunda vez que o Big Fone tocar hoje, o participante que atender terá uma surpresa que jamais foi vista em todas as edições. Uma consequência que poderá colocar o jogo de cabeça para baixo. Então fique de olho, porque a qualquer momento, o Big Fone poderá tocar. Enquanto isso, Giovanna vê uma mensagem na central, de que o Big Fone tocará duas vezes hoje. Sem perder tempo, a moça corre até Buda, e conta para o amigo. Acho que a produção errou, e sem querer colocar um aviso, de que o Big Fone vai tocar duas vezes hoje. Buda arregala os olhos, e diz. A gente precisa estar lá perto para atender. Giovanna pede. Calma, se ele vai tocar duas vezes, é porque com certeza a primeira coisa é algo ruim. Alguma consequência. A gente tem que deixar para atender a segunda vez, e fazer o Davi atender a primeira. Buda gosta da ideia. Abre um sorriso, e diz. É, você está certa nessa sua teoria. Mas como vai fazer para o Davi atender? Giovanna pensa um pouco, e responde. A gente tem que deixar uma isca. Aí, ele vai se achar o espertão, e vai correr para ficar do lado do Big Fone. A gente deixa ele atender a primeira vez, depois é cada um por si. Buda gosta da ideia de Giovanna, e eles não perdem tempo para colocá-la em prática. Os dois passam conversando por perto de onde Davi está, e Giovanna diz. Eu tenho certeza que o Big Fone vai tocar com algum prêmio grande. A produção só pode ter errado, por ter jogado isso na central. Buda responde a conversa de Giovanna. Davi olha para eles, e questiona consigo mesmo. Davi olha para o Big Fone, e é, rapaz, será que esse Big Fone vai tocar mesmo? Ou será que é alguma pegadinha desses dois? Eles acham que não, mas eu sou muito mais esperto. Davi decide ir até a área externa da casa, e anda de um lado para o outro. Até que de repente, o Big Fone começa a tocar. Todos os participantes aparecem correndo. Davi é o primeiro a chegar, e puxa o telefone do gancho. Giovanna, Buda, Bin, Alane, Bia, Isabelle, Matheus, e todos da casa se aproximam para escutar o que Davi tem a dizer. Assim que o rapaz coloca o Big Fone na orelha, ele diz. Alô? Alô? Ninguém responde nada, e a ligação cai. Esperto! Davi decide usar aquilo como estratégia para seu jogo, e não revela a verdade. Giovanna, Buda e Bin continuam de olho, enquanto Alane pergunta. O que foi, Davi? O que falaram para você? Davi responde. Falaram que eu tô com o poder, de mandar alguém direto para o próximo paredão. Nesse instante, um murmúrio enorme começa entre todos da casa. Bia, Alane, Matheus e Isabelle ficam de queixo caído, e Davi sai andando para o outro lado, junto com seu grupo. Enquanto isso, Buda olha para Giovanna, e comenta. Vacilou, hein? A ligação era coisa boa. Bin se aproxima deles, e fala. Buda diz, se ele não colocar você, eu tenho certeza de que o Davi vai me colocar no paredão. Eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Qualquer coisa. Buda diz. Se ele não colocar você, tenho certeza de que vai colocar eu. O Davi também não gosta de mim. A gente precisa ficar atento. O Big Fone vai tocar mais uma vez. Bin pensa um pouco. E avisa. Eu é que não vou sair de perto daquele Big Fone a partir de agora. Vai que a próxima pessoa é imunizando alguém do paredão. Eu acho que eles vão tocar outra vez. Buda fala. Eu também vou para perto do Big Fone. Não posso correr o risco de cair em algum paredão. Pelo menos não agora. Giovana se aproxima deles. E avisa. Eu também vou ficar lá perto. Vai que né. Os outros participantes vão até a área externa da casa. Até que de repente. O Big Fone começa a tocar mais uma vez. Em questão de poucos segundos. Todos os participantes aparecem correndo mais rápido que conseguem até o Big Fone. Davi tenta entrar na frente de todo mundo para atender outra vez. Enquanto Buda aperta o passo ao perceber que Bin está indo mais rápido. Fernanda corre junto com Pitel e Giovana. Buda consegue ser o mais rápido entre todos. Chega primeiro e fala depois de tirar o telefone do gancho. Alô? Alô? A voz do Big Boss surge e avisa. Atenção! Preste muita atenção! Davi também se aproxima deles. E continua observando tudo. Buda continua o telefone. E a voz diz. Você ganhou o direito de escolher uma pessoa para entrar na casa e passar um tempo com vocês. Pode ser qualquer coisa. Faça sua escolha e comunique em voz alta. Com os olhos arregalados, Buda grita. A Camila! Minha esposa! Eu quero a minha esposa! Os participantes se aproximam mais confusos ainda. A ligação cai. E Bin questiona. O que foi que falaram pra você, cara? Buda responde. Eles falaram que eu posso escolher uma pessoa do lado de fora para passar um tempo aqui. Por isso eu escolhi a minha esposa. Fernanda dá risada. E comenta. É? O que um arrependimento não faz com um homem no Brasil, hein? Escolheu justo a tua mulher pra estar aqui. Buda responde. Eu preciso que ela venha aqui pra eu entender o que tá acontecendo. Se tá tudo bem no lado de fora. Pitel diz. Ela que não venha crescer pra mim. Porque eu não tenho nada a ver com você. E muito menos com essas conversas pra cima de mim. Eu, hein? Buda tenta acalmar a si mesmo. E fala. Eu ainda tenho a sensação de que tudo foi um mal entendido. Que irá se resolver quando a gente se encontrar. Não vejo a hora de tá com a minha Camila. Fernanda continua tentando segurar a risada. Enquanto Pitel fica imóvel e sem responder quase nada direito. Enquanto isso, em outro canto da casa. Davi conversa com suas parceiras. E comenta. Então quer dizer que a esposa do Buda vai vir pra cá mesmo? Alani responde. Eu acho que vem. Mas isso não é justo. Com certeza ela vai dar várias dicas pro Buda. Davi comenta. Sei não. Às vezes a gente julga muita coisa pela capa, não é? Eu tive a sensação de que ela pode ser gente boa. Bia dá risada. E questiona. Que conversa é essa, Davi? Você nunca viu essa mulher na sua vida? Como acha que ela pode ser gente boa? Ainda mais sendo esposa de todo mundo sabe quem. Eu, hein? Davi dá risada. E fala. Eu tenho a sensação de que ela é gente boa. Momentos se passam. Até que Tadeu aparece novamente para o público, mas ao lado de Camila. No estúdio, Tadeu olha para a moça. E conta. Como você sabe, o Buda atendeu o Big Fone. E indicou a sua presença na visita do Big Fone. E aí? Preparada para começar essa grande experiência? Com um sorriso no rosto, Camila responde. Confesso que eu nunca tive tão pronta na minha vida, Tadeu. Não vejo a hora de entrar naquela casa. E falar tudo o que eu estou sentindo por todo esse tempo. Tadeu abre um sorriso. E diz. O público também está ansioso. Nós estamos ansiosos. Todo mundo quer saber qual será o desfecho dessa história. Portanto, seja bem-vinda à casa do BBB 24, Camila. Fique à vontade, porque a casa é sua. Feliz da vida, Camila abre um sorriso de orelha a orelha. E agradece enquanto se prepara para entrar na casa. Poucos instantes se passam. Até que as portas da casa se abrem. E Camila entra no local. Todos os participantes saem correndo até o lado de fora para ver a mulher. Com lágrimas de emoção nos olhos, Buda corre até a mulher enquanto chora e grita. Meu amor! Você veio, meu amor! Você veio! Buda tenta se aproximar para dar um beijo. Mas Camila o impede. E manda. Não chega perto de mim! Nesse instante, todos os participantes ficam chocados com a reação da mulher. E não entendem nada. Buda nota que tem alguma coisa errada. E arrependido pede. Camila, vamos conversar em um canto separado. Eu sei muito bem que você está brava. E sei o motivo também. Mas a gente pode conversar sobre isso em outro lugar. Camila o interrompe. E fala. A última pessoa no mundo que eu quero conversar agora, Lucas. É com você. Eu vim aqui porque a produção me mandou. E porque você está precisando ouvir umas verdades. Pitel se esconde atrás de Fernanda. E Buda fala. Eu sabia que você poderia ficar brava. Camila o interrompe. E questiona. Brava, calabreso! Você acha que eu fiquei brava? Você jogou nossos últimos 15 anos fora. Para dar em cima da Pitel. Eu vi tudo. Eu vi quando você falou que ela mexia com você. Acabou. Eu coloquei suas coisas para fora e faz tempo já. Buda chora ainda mais. E fala. Foi tudo um engano. Por favor, meu amor. Você precisa acreditar em mim. Eu amo você. O que vai ser da gente? Camila dá risada. E responde. De você eu não sei. Você está falido. Vai sair no próximo paredão. Mas comigo não precisa se preocupar. Porque o Brasil inteiro ficou do meu lado. Depois das traições. Eu estou milionária. Com milhões de seguidores. Enquanto você não está com 200 mil. Buda começa a chorar mais ainda. E todos continuam em silêncio. Camila olha para Davi. E fala. Saiba que a minha torcida. E a torcida do Brasil inteiro. Está com você Davi. Você está com quase 10 milhões de seguidores. Nas redes sociais. Quando Camila fala aquilo. Todos os participantes. Ficam de queixo caído. Davi começa a chorar mais ainda. E fala. Eu sabia que ela era gente boa. Obrigado meu Deus. Obrigado Brasil. Obrigado minha família. Bia, Alane e Isabelle abraçam Davi emocionadas. Enquanto Pitel treme de medo atrás de Fernanda. Buda continua chorando. E implora. Por favor me perdoa. Eu não tenho para onde ir. Me perdoa. Camila diz. Eu não vou te perdoar por essa humilhação. Não vou mesmo. Do que depender de mim. Você vai morar com a Pitel. Você achou que a Camila fez certa. Em ter desmascarado Buda na frente de todo mundo. Coloque sua resposta nos comentários. Comentário. Comentário.